Olá pessoal, no vídeo de hoje tem uma receita gostosa de milkshake de Ovo Maltinho. Não é nem o milkshake do Boris, nem o milkshake do McDonald's. É o nosso milkshake e fica muito, muito gostoso. Então, vamos lá? Primeiro para o preparo do sorvete de creme. A criança tem 400ml de leite integral bem gelado. Um pacote de sorvete de creme em pó. Usei esse daqui. Misturei um pouco para não voar pó para todos os lados. Bati com a batedeira na maior velocidade até que ficasse bem cremoso. Coloquei em um pote de sorvete e levei para o congelador até firmar, pelo menos 5 horas. Para a calda de Ovo Maltinho ou chocolate. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de Ovo Maltinho ou chocolate em pó. Meia xícara de leite. E uma colher de sopa de banteiga. Misturei bem em fogo baixo. Até ferver. Espere esfriar um pouco e coloque em uma bisnaga. Preparo do milkshake. Meia xícara de leite bem gelada. Quatro bolas de sorvete. Uma colher de Ovo Maltinho. Bati rapidinho. Coloquei a calda de Ovo Maltinho enfeitando o copo. Coloco o sorvete. E por último, uma colher de Ovo Maltinho. Para ficar aqueles pedacinhos crocantes nos milkshakes. Então, vamos para lá, né? Eu arrisco dizer que fica melhor do que aqueles que a gente compra no box do McDonald's. Ele ficou super cremoso. Muito, muito gostoso. Com bastante gostoso de Ovo Maltinho. A calda também dá um gostinho a mais de Ovo Maltinho, não é? A quantidade de sorvete de creme que eu fiz foi o suficiente para fazer três copos grandes no milkshake. Então, se você gostou do vídeo, clica no gostei. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Que sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau! 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 Tchau!